Olá, sou Daniel Ribeiro Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho Vou tocar uma canção que gosto muito E toda vez que toco, me emociono bastante Espero que vocês gostem O chamado da guerreira Vou tocar um sonido para lutar com Deus Vou lutar com Deus Assassina, sacerdote, filhado Me prepara de lutar com Deus Lutar com Deus Ele é a força que tá vencendo Nessa batalha Eu não vou perder Vou revestido De poder Você fica capaz de mais Eu me vivo Eu não tenho não O meu destino Vou ser na sua mão E no inferno E na mesma Eu não tenho a lei Eu não tenho não 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 Não tem que viver Não tem que viver Não tem que viver O chamar Ele é a força Pra vencer Essa batalha Eu não vou viver Vou repetir O que não vou beber Sabe na cruz de paz em querer Meu indecido Meu Deus me abençoe, sou meu pedido Pela chuva não me lembro Tenta me parar, nossa bandeira de terra Meu Deus me abençoe, meu amor no altar Me abençoe, meu Deus me abençoe Meu Deus 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 me abençoe, meu Deus me abençoe Música 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 Música